Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, estamos aqui na Porsche em São Conrado Pra fazer, digamos, um comparativo, aproveitar a oportunidade Temos uma Ferrari Califórnia aqui, um V8 aspirado E lá nós temos um 6 cilindros, um Boxer, no GT3 Esse carro aqui é 2010, 2011, se não me engano, 2010 que está letrado no chassi Aquele carro lá é 2014 Então, como vocês iriam, galera? O preço, digamos, é parecido, tá? Aqui é um milhão e pouquinho Lá, digamos, aquele carro era pra ser uns 890, 900 mil reais Mas também tem conta por mais de um milhão a GT3, tá? Mas comenta aí, qual que vocês iriam? Numa Porsche, na Porsche GT3 ou na Ferrari Califórnia? Então já deixa o like, se inscreva no canal A gente está aqui gravando esse carro aqui em frente à Porsche em São Conrado A Porsche Rio E aí esses carros estão aqui na frente, vamos mostrar um pouquinho, né? Essa é uma Ferrari Califórnia Ela é uma conversiva, né? O Roadster, na verdade, porque ela é pra duas pessoas Um carro belíssimo Ainda não tinha visto esse carro pessoalmente É um carro, por mais que seja um carro 2010 É um carro bem atemporal, né? Design dela As formas do carro A maçaneta pequenininha, né? Olha só a maçaneta dela onde você vai abrir o carro É bem... Bem charmoso, né? A lanterna também foi um negócio, assim, que na época Ela trouxe muita polêmica, né? Essa lanterna estilo bala, né? A lanterna única aqui Poderia vir duas, né? Em cada lado Enfim, a saída do escape também É um negócio que é diferente da época Porque o tradicional das Ferraris era o escape ser assim E não assim É bem legal o carro Vou falar pouca coisa, assim Vou estar deixando na descrição do vídeo Ficha técnica dos carros Mais detalhes, tá? Como o preço Vou pesquisar um pouco do preço Das que tem anunciado aí no mercado Pra botar também um valor aproximado, tá? Assim como na GT3 Mas eu vou falar basicamente potência, tá bom? Aqui temos a assinatura Pininfarina É o estúdio de design Que desenvolvia o desenho dos carros da Ferrari Em parceria com ela Os freios também Os freios é de carbono e cerâmica, né? É, o carbono e cerâmica Tem a assinatura aqui, ó O disco de freio Vocês podem reparar, tá vendo? Muito, muito legal, cara Um pneu Pirelli Um Pirelli P0 A medida 285-35-ZR20-100Y, né? Então esse aqui é um pneu mais Digamos, é o mais top ali Pra aguentar altas velocidades O carro tá muito bonito essa pintura, cara Tá muito bem cuidado o vermelho dessa Ferrari aqui Eu não sei como é que vai pegar aí na câmera Mas tá bem aceso Tá aquele vermelho bem Bem bonitão, né? O escudo É realmente um escudo da Ferrari Nas Ferraris mais novas Esse escudo ele é pintado No paralama do carro Aqui realmente é o escudo A setinha laranja ali, ó Olha que legal Até a parte aqui Onde você vai encher o pneu do carro Ele tem a tampinha Da Ferrari Na dianteira é 245-35-ZR20 Legal, hein? Olha como é que é fininho, cara Olha isso É basicamente dois dedos só de pneu Essa roda é meio cinza, né? Com diamantado Ó Freio carbono Cerâmica Que lindo, cara Painel em couro Não sei se você vai pegar aí Como tá batendo o sol aqui, ó O volante é em fibra de carbono Dá pra vocês verem aí O banco é um couro marrom O painel aqui, ó Tem a costura em couro Ó Aqui é a parte onde vai Aquela Aquele Vamos ver se boto uma imagem aí Pra vocês poderem ver O contagiros da Ferrari, né? Ele vai bem aqui no meio O contagiro geralmente é amarelo, né? As saídas de ar redondas O teto Ele Rebate, né? Você tem aqui, ó Nas divisórias Ele recolhe essa peça aqui pra dentro Junto com o vidro Aí você anda com o carro Sem teto na rua Podendo desfrutar dessa Belíssima Ferrari Comenta aí Vocês iriam de Ferrari Ou iriam de Porsche Aqui nós temos um carro Com 460 cavalos 49 kg de torque E esse torque Tá disponível a 5000 RPM Esse carro, ele trabalha O motor, né? Trabalha em conjunto Com o câmbio automatizado De sete marchas É um V8 aspirado Um 4.3 Muito louco, né? Aqui também a plaquinha Da Ferrari No para-choque do carro A grade ali Com os sensores dianteiros Bem bonito E aqui o detalhe Do farol Já bem Moderno na época Bom, galera O peso total da Ferrari É de 1660 kg 0 a 100 na casa Dos 4 segundos Com velocidade máxima De 310 km Por hora Bom, galera Agora falando aqui Da Porsche GT3 É um carro Cara, sensacional Ela toda branca Assim, ela passa Assim, digamos Despercebida Mas quando vem A traseira do carro Realmente É um negócio Muito agressivo É um negócio Que chama muito atenção Essa asa, né? A traseira É bem diferentona Olha isso, cara Que louco Realmente É um carro Único, né? Olha que bacana E aqui embaixo Da asa Você tem a logo Ali 3.8 Que é a motorização Do carro A Porsche GT3 É um 6 cilindros Boxe Ela vai ter Mais cavalaria Que a Ferrari, tá? Vou falar pra vocês Aqui nós temos Uns 475 cavalos 44,9 kg de torque E esse torque Tá disponível Lá em cima Porque você tem Que realmente Acelerar tudo Pra você ter O torque total ali E fora o ronco Do motor O torque Desse motor Tá disponível A 6.250 rpm Lá em cima Que você tem Esses 44,9 kg de torque Olha o detalhe Do escapamento dela Olha isso Fab speed Fab speed Fab speed Detalhe do escapamento Olha o carro Por debaixo Muito bacana Muito bacana Isso aqui é o carro De rua Com pegada De corrida Realmente Isso aqui é o carro Diferenciado Olha o pneu Michelin Pilot Sport Cup 2 É o pneu Mais agressivo Se não me engano Já tem um Cup 3 Ele é Acima dele Só os slick Muito louco Roda de cubo Rápido Que bacana Realmente Diferenciado Você repara Que até A aerodinâmica Na passagem de ar Pela base Do retro usou Tudo Tudo é diferenciado No carro Pra performance Ganho de velocidade Essa dianteira Eu também acho linda Porque ela tem Esses detalhes aqui As entradas de ar Aqui entra o ar Aqui sai o ar Pra poder gerar Uma melhor estabilidade Do carro Os limpadores Aqui os lavadores Do farol O farol Máscara negra Enfim Tudo no carro É muito bonito Tem esse front lip Aqui Dianteiro Bem diferente O peso total Da Porsche GT3 É de 1505 kg 0 a 103,5 segundos Com velocidade máxima De 315 km por hora Então Assim Basicamente O que diferencia Um carro pro outro Galera Aqui lá Você vai ter a opção De abrir o teto Mas vão andar Muito parelhos Por exemplo Aqui você tem 44,9 kg de torque Lá você tem 49,9 kg de torque Zero a 100 lá Em 4 segundos Aqui 3,5 Aqui 315 km por hora De máximo Lá 310 Então assim É muito parelho Os dois carros Foi a oportunidade De achar os dois aqui Então assim Com relação a preço O GT3 É pra ser mais barato Mas como o mercado Tá muito louco E você não encontra Mais esses carros zero O dono realmente Que escorte o preço Mas O preço também Não é muito longe Um do outro O preço também É muito próximo É muito parelho Então Digamos A Califórnia Ele tem 1.200.000 1.400.000 Hoje Digamos E aqui na GT3 Você vai encontrar Sei lá Pro 1.100.000 1.200.000 Ou até 1.500.000 Dependendo do estado Da GT3 Então O preço É muito próximo Vai realmente De acordo com o que você Tá buscando O que você Tá esperando Em relação aos dois carros Se fosse pra eu escolher Galera Realmente Eu iria na Na Porsche Cara Eu iria na GT3 Mesmo gostando muito Da Ferrari Mesmo achando a Ferrari Tipo Vermelho O carro do caralho Eu iria na GT3 Pela Pela tocada Pela Pela experiência Olha isso Como o teto é baixinho Cara O teto tá na altura Tipo Do meu peito Aqui Muito louco Então é isso Galera Já deixa o like Se inscreva no canal Espero que você tenha gostado Do vídeo De um vídeo Não tanto diferente Carros exóticos Carros Icônicos Ali os freios É diferente Aqui é carbon cerâmica Aqui o freio É esportivo Ele não é um carbon cerâmica Mas ele é um freio esportivo Tá Ele apesar de ter Esses detalhezinhos aqui Como fosse uns rachadinhos No disco de freio Mas é diferente O do carbon cerâmica Você pode reparar Que ele tem Ele é como se fosse Tá vendo Tem uns manchinhos no disco Mas é isso galera Tá visto o vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Tamo junto galera Valeu Bom galera Antes de encerrarmos Esse vídeo Quero agradecer Aqui ao pessoal Da Carbon Tech Centro de Estética Automotiva Fica localizado Aqui no bairro da Taquara Galera Na estrada do Rio Grande Vocês procuram isso aqui Isso filme Acessório pro seu carro Entre outras coisas Relacionado A estética automotiva Como polimento Vitrificação de pintura Só procurar isso aqui Falar que vem através Do canal Garage RJ Vou estar deixando O contato deles Na descrição do vídeo Tá bom Contato Instagram Só procurar aqui O Eric Ou o Bruno Tá bom O Will também Que é o rapaz Aqui da gerência Vocês falam aqui Que vem através do canal Vem aqui Faça um orçamento No seu carro Tá bom Agradecer demais Essa parceria Porque todas as parcerias Ajudam Tá galera Então Só procurar isso aqui Fala que vai através Do canal Garage RJ A gente sempre traz O carro aqui Pra dar um talento O carro de Quando a gente pega Pra gravar também A gente traz aqui Pra poder Dar um talento Aqui Mostra pra eles Os carros Que a gente traz aqui Pra poder gravar No canal Enfim Estão precisando De centro De estética automotiva Que tem aqui A parte do estúdio Deles aqui também Pra você Deixar seu carro Tranquilo Cuidar Sem problema nenhum Tá bom Então é isso Procurando Um lugar Pra cuidar Do seu carro Só chamar aqui Galera Na Carbontech Que vai ficar Com seu carro Naquele padrão Eu tenho certeza Que vocês vão gostar Tá bom Então é isso Falou que vem através Do canal Garage RJ Tem aquela condição especial E você vai sair Com seu carro Novo Em folha Tá bom Galera Então é isso Já deixa o like Se inscreva no canal Galera Rumo aos 50 mil inscritos Valeu